Música Aí fica difícil né? Tô zoando Gente vamos lá Então aqui ó, dá pra ouvir bem o que eu tô falando? Deixa ele parar Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guita Base do canal Aqui se faz pé na estrada E aqui se faz é que não paga né? Que nosso pai eterno te abençoe trazendo sobre a sua vida muita paz A dica de hoje é muito top Vai ajudar muita gente Até pela credibilidade que tem no nosso canal Então isso aqui a gente vai te orientar muito Outra coisa que eu preciso é que vocês me ajudem O nosso projeto do Aqui se faz pé na estrada É que a gente possa ir na sua casa aí Viajar pelo Brasil Chegar, te dar uma forma Te dar um carimbo, efeito madeira Te dar um cimento queimado da masa Entre outros A gente tá correndo atrás de parceiros Pra que a gente chegue na sua casa E a gente possa te abençoar Show de bola? Então você que é do canal Aqui se faz Aqui não paga Venha pro canal Aqui se faz pé na estrada E você que tá vendo esse videozinho Fica aí Flávio, o que você vai falar? Nós temos uma GoPro Ó E tem dois amigos meus que comprou essa câmera aqui Essa aqui é uma Eken Presta atenção no que eu vou te falar H9R Olha É uma câmera de ação Gente, eu fiquei surpreso por várias coisas Primeiro Pelo preço Que é algo real É algo muito top Você tem uma câmera de ação Que é muito boa É claro que a GoPro Ela tem algumas qualidades Mas eu vou te falar uma coisa de amigo Galera Pelo preço Custo-benefício Isso aqui bota a GoPro no bolso É... A GoPro Claro que ela tem, né O olho aqui, né Muito maior Então ela tem Ela pega, né Uma dimensão maior de espaço Só que essa aqui também é muito boa Então Isso aqui, gente Pra você ver Com frete Eu paguei 289, né Não tem parceria com a Bangu, tá Tô só te falando, tá É Bangug, né Acho que é Bangug Vou botar o nome aqui Não vou nem colocar link de compra, não É... Mas eu comprei lá Outra coisa que eu vou te indicar É o seguinte Nós temos aí canais De motorhome Onde todo mundo tá comprando Torneira Vaso Entre outras coisas Eu vou te falar Esse pessoal Você pode ter muita credibilidade E você pode acreditar Então nós temos canais aí Que tá comprando esses produtos Você pode clicar lá no link E comprar Porque eu fiz isso com ela Então eles já testaram, né Os comentários Eles já viram Se a empresa que tá vendendo Tem credibilidade Se tá negativa Se tá negativa Então quando eles oferecem lá É algo que pode confiar, né Até porque os caras do motorhome Que tem aí, né São vários amigos nossos Eles quando colocam lá o link Você pode comprar sem medo, tá Aqui, ó O que que eu vou te falar Essa câmera Ela Além do preço dela Ela chegou, né Eu te falei R$ 289,00 com frete Ela é ótima Eu vou abrir ela Mas sabe que é o legal Galera Chegou com 14 dias Chegou com 14 dias, ó Novinha Ó GoPro Tá Vou abrir ela Pra que vocês vejam Tá bom Ok E olha isso E olha O que que veio O que que veio aqui Preste atenção Só pra você ficar maravilhado R$ 289,00, gente Poxa Que isso É muito barato De repente agora Na Black Friday Vai até baixar Gente Ó Com a caixinha pra você Ela não é prova d'água Porém Ela tem a caixinha pra você Mergulhar com ela, tá Acho que são 30 metros Olha isso Se você quiser ver o review É Desse Dessa câmera Deixa aqui nos comentários, tá Ó Ela não é touch Mas tem muita máquina Que é touch aí, né E não é boa, tá Também Já tô te falando isso Então Olha que maquinazinha Top E de verdade Eu vi Ela não deixa nada a desejar Os dois amigos meus Que tem ela É Ficaram maravilhados E vou te falar outra coisa Tem muita gente Que trabalha com ela Tá faltando um cartãozinho A imagem dela, gente A imagem dela É muito boa É muito boa a imagem dela Muito top, tá E olha o que que vem Essa caixinha Que já é um dinheirinho Isso aqui Preste atenção, hein Olha que top Um controle remoto Tá Pra o que? Você pode acionar Você tá fazendo Uma manobra Tá fazendo algo Você aciona Coloca no pulso Um controle remoto Olha que legal, né Pra você tirar a foto E pra você gravar Cara, isso aqui é muito legal Olha aqui agora os kits Olha que show É muita coisa, ó Pra você Pra você colocar Né Num suporte Ou numa bicicleta Eu vou abrir aqui Uma tampa reserva Né Porque se quebrar aqui atrás Você tem uma tampa reserva Isso é muito difícil de acontecer, tá gente A tomada Tá novinha Chegou agora A tomadinha Tá O LED Vai vendo, hein A pulseira Pra você prender aí no braço Ou então prender, né De algum suporte aí Bases Pra você colocar no carro Então, olha aqui Vem duas bases Você pode colocar no carro E pode colocar Dentro do motorhome, né Pra você Filmar O dia a dia Olha que top Calma que tem muita coisa Ó Dois suportes, tá Se quebrar Então tem Pra você prender Aqui, ó Ó As presilhas Top, tá É muita coisa O cabo pra carregar, né Claro Isso aqui tem que vir mesmo Outro suporte Suporte de barra circular Pode ser o guidom da bicicleta Olha que top O famoso, né Pra você colocar no braço Pra você andar Fazer, de repente, de parapente Segurou aí no Pau de selfie, né Caiu do pau O pau de selfie da mão Tá preso aqui, ó No bracinho Então, né A gente tem aqui o cabinho E é isso Vou colocar arrumadinho aqui Pra gente fazer uma foto Vocês entenderam? Então isso aqui é muito legal Por quê? Porque barato Uma câmera de ação top É como eu disse pra vocês, né As pessoas ficam só falando GoPro Tudo as pessoas querem comprar muito caro, né E não quer dizer que o caro é o melhor, né Claro que a GoPro, né Ela sai na frente Ela tem alguns benefícios Mas, ó Não deixa nada a desejar Então referente a custo e benefício Vale muito a pena Mas isso aqui, o que que é? É um esclarecimento Porque às vezes você fica com medo, né Geralmente quem não tá nem acostumado Fica até com medo de comprar, né Pô, será que dá certo? Não foi taxado Isso é algo bem legal Então é isso, tá Ó Top de bola Olha que show Tá E Ela não tem visual atrás, tá Essa aqui ainda tem o visual atrás Tá Mas o controle remoto Tá bom Espero que vocês tenham gostado É um videozinho, né Bem legal Aonde vai te animar A você, né Comprar algo barato E realmente funciona Então Vale a pena Pode pesquisar aí no Google Sobre, né É que o H9R Você vai ver que a imagem é muito boa Show de bola E Pelo preço, gente De verdade Vale muito a pena E ela que vai, né Ficar no nosso motorhome Filmando o nosso dia a dia Filmando as paisagens aí, né Nossas aventuras E é isso aí, tá bom Que Deus te abençoe Aqui se faz pé na estrada Não se esqueça que nós temos um canal Muito top Chamado Aqui se faz Aqui não paga E nós temos um canal também Para as mulheradas, né Aí que gosta de meter a mão na massa Saber disso Elas não é que se faz Tá bem Que grita aí, amor Ó Tamo junto, gente Um abraço Fica na paz